Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje tá muito legal, vou falar sobre protetor térmico. Vou te ajudar a escolher o melhor protetor térmico pro teu tipo de cabelo, tá? Já vai deixando muito like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você clicou nesse vídeo é porque você é uma pessoa que se preocupa com a saúde do seu cabelo, né? Quer aprender a cuidar melhor do seu cabelo e você tá no lugar certo, gente. Porque aqui no canal tem vários vídeos com várias dicas de como cuidar melhor aí do seu cabelo. Então já se inscreve, certeza que vai te ajudar, tá? E eu sempre falo pra vocês que é muito importante a gente tratar o fio, né? Fazendo cronograma capilar, usando protetores térmicos, diminuindo o uso de ferramentas de calor como chapinha, secador, babyliss, né? E claro, tendo todos os cuidados diários, né? E tem algo muito importante que várias pessoas esquecem que é tratar de dentro pra fora. Se preocupar com o fio que tá nascendo, pra nascer mais forte, mais saudável. E pra isso eu sempre indico pra vocês, Blue Gummies é o suplemento alimentar que eu uso, tá? Pra fortalecimento do cabelo, preenche falhas aqui na lateral. Se você tem falhas, eu tinha várias falhas aqui na lateral. Preencheu, sabe? Tô cheia de baby hairs. Eu já uso há mais de um ano Blue Gummies. Fortalece as unhas também, melhora a imunidade, tá? Então não é só pro cabelo. Vai tratar o seu corpo mesmo, a sua saúde como um todo. E é uma gominha muito gostosinha, docinha. Tem quatro sabores pra vocês escolherem, tá? E cada gominha tem 12 vitaminas minerais. Selênio, vitamina A, vitamina C, biotina. Várias vitaminas que vão estimular a produção de queratina, a produção de colágeno no organismo. E isso vai fazer o cabelo ficar mais forte, né? Nascer mais forte. Evitar queda capilar. Evitar quebra capilar também, né? Porque vai tá fortalecendo o fio. Então eu super, super indico pra vocês. E eu sempre venho aqui falar pra vocês de Blue Gummies quando tá rolando uma super promoção, né? Que é o caso de agora. É a maior promoção que eu já divulguei por aqui, tá? O meu cupom na Blue Gummies tá dando 45% de desconto, gente. Sim, 45% de desconto. Mas o meu cupom só vale por 24 horas, tá? Então tem que correr. O link do site oficial da Blue Gummies vai tá aqui no box de descrição pra vocês clicarem. E usarem o meu cupom garantido em boluzinha com 45% de desconto. Aproveitem que esse desconto é difícil ver por aqui. E agora sim, vamos seguir com o vídeo que eu vou te ajudar a escolher o melhor protetor térmico pro teu tipo de cabelo, tá? Primeiro é importante você entender que protetor térmico é diferente de levin ou creme pra pentear. Hoje em dia é muito comum que os levin já sejam, né? Já venham com proteção térmica, com ativos que vão proteger os fios de altas temperaturas. Mas não é regra, tá? Tem que olhar na composição ali o que fala na embalagem do produto. Porque nem todos os cremes ou levin têm proteção térmica. E o protetor térmico é indispensável se você faz uso do secador, chapinha, babyliss. Você precisa usar protetor térmico pra proteger o fio. Porque essas ferramentas de calor, né, altas temperaturas acabam danificando demais, demais o fio. E o protetor térmico dá essa segurada, dá essa amenizada e vai fazer toda a diferença pra garantir a saúde do fio. Mas vamos lá então. Como que eu faço pra escolher o melhor protetor térmico pro meu cabelo? Você pode escolher de duas maneiras. Ou você pode ir pela textura do produto, né? Existem protetores térmicos que são fluidos, em spray. Existem protetores térmicos em creme, em óleo ou sérum. Ou você pode escolher por tipo de acabamento mesmo. O resultado final que você deseja no seu cabelo. Então tem protetores térmicos que prometem alisar mais o cabelo, né? Se você gosta desse acabamento. Retirar o frizz. Modelar o cabelo. Se você gosta de fazer cachos. Então você pode optar por protetores térmicos que modelam os fios, né? Que seguram mais os cachos. Se você tem cabelo colorido, você pode ir pra essa linha, né? De protetores térmicos que seguram mais a cor, né? Que protegem a cor do cabelo. Se você é loira, você pode escolher protetores térmicos específicos pra cabelos loiros. Então você pode ir pra essa linha. Mas você deve levar em consideração também a textura do produto. E eu vou te ajudar a escolher aqui a melhor textura pro seu tipo de cabelo, tá? Vamos começar então com o protetor térmico em creme. Bom, protetor térmico em creme é que tem a consistência mais espessa, sim. E ele é o tipo de produto que vai mais hidratar, mais nutrir o cabelo. Então é ótimo se você tiver o cabelo mais grosso, mais ressecado, mais poroso. Porque é um tipo de produto que vai ajudar nessa hidratação mesmo. Se você tiver o cabelo muito fininho, pode ser que pese um pouco no seu cabelo. Então não recomendo que você utilize em creme. Uma coisa importante de eu falar também sobre o protetor em creme é que ele deve ser aplicado no cabelo molhado, tá? No cabelo úmido ali, logo após o banho, sabe? Antes de secar com o secador. É o jeito que o cabelo vai melhor absorver esse tipo de produto, tá? Esse tipo de textura em creme. E é importante também você evitar o couro cabeludo, tá? Não aplica o protetor térmico em creme no couro cabeludo. Outro tipo de protetor térmico muito comum é o in spray, né? Que tem a textura mais fluida, é mais líquido mesmo. Ótimo pra cabelos mais finos, cabelos mais oleosos. Por ter essa textura mais leve, é mais difícil de pesar no fio. Como esse produto tem borrifador, então facilita bastante a aplicação, né? A aplicação fica muito mais rápida, mais fácil. E pode ser usado tanto em cabelos molhados quanto em cabelos secos, tá? Como eu falei pra vocês, se o protetor térmico for em creme, o cabelo seco não consegue absorver muito bem aquele produto em creme. Vai acabar pesando nos fios. Então o protetor em creme você deixa pra aplicar no cabelo molhado, tá? Agora é um protetor em spray, né? Que é mais fluido, mais leve. Você pode sim aplicar no cabelo seco. Então eu super recomendo que você utilize antes de fazer babyliss, por exemplo. Ou antes de fazer a chapinha, né? Quando o cabelo já está seco. Eu geralmente faço assim, ó. Quando eu saio do banho eu aplico um protetor em creme, tá? Apesar do meu cabelo ser fino, ele não pesa fácil. Porque é um cabelo com química, né? Enfim. Então eu gosto de utilizar um produto em creme pra dar uma hidratada melhor. E aí eu seco o meu cabelo com um secador. E aí depois, se eu for finalizar com babyliss ou com chapinha, eu gosto de aplicar mais o protetor térmico pra me assegurar assim que tá protegido. E aí sim eu venho com o produto em spray ou em óleo. Que é o próximo que eu vou falar aqui com vocês. Então assim como o protetor térmico em spray, o protetor térmico em óleo também pode ser aplicado no cabelo seco, né? Na verdade é o melhor jeito de aplicar esse tipo de protetor térmico. Eu gosto muito de usar protetor térmico em óleo porque eu acho um produto muito versátil. Você pode utilizar tanto pra proteger o seu cabelo quanto pra finalizar, né? Depois de terminar o babyliss, depois de terminar a chapinha, aplicar também pra dar mais um brilho extra. Então você consegue usar de mais maneiras ali. O protetor térmico em óleo, ele vai dar bastante, bastante brilho e bastante maciez pro fio, tá? Mas se você tem o cabelo oleoso, eu já não recomendo que você utilize esse produto. Porque você vai utilizar depois pra finalizar, né? Pra depois que você usar a chapinha ou o babyliss, você finaliza com um olhinho. E aí eu não recomendo que você utilize antes também um protetor térmico em óleo. Porque pode acabar pisando o seu fio. Então se você tem um cabelo mais ressecado, cabelos com química, assim, loiros, cabelos mais opacos, você vai gostar muito. Eu super indico protetor térmico em óleo, tá? Eu gosto bastante. É o que mais vai nutrir o seu cabelo, dar aquela maciez, aquele brilho, assim. Ah, eu sou apaixonada por protetor térmico em óleo. Além de que ele vai desembaraçar o cabelo com mais facilidade, ele vai remover o frizz também com mais facilidade. E como eu falei, é versátil. Você pode usar antes e depois do babyliss, da chapinha. E o último tipo, né, de protetor térmico é o serum. Não é tão comum o serum, né? Os outros três que eu falei aqui são mais comuns, né? Você vê com mais facilidade. Mas o serum, você também encontra, eu já usei protetores térmicos em serum, assim, muito, muito bons, que eu gostei bastante. E o serum, ele tem uma textura mais leve. Ele fica ali entre o creme e o óleo, sabe? Não é tão pesado quanto o creme e o óleo. Ele é um pouco mais fluido, só que ele ainda dá bastante brilho e é o que deixa o cabelo mais sedoso, assim. O serum é aquele produto que ele parece um creme mais molinho, mas quando você passa no dedo assim, você sente a oleosidade do produto. Tem serums que são mais oleosos também, então vai variar aí. Mas eu tô falando aqui do serum que fica ali entre a textura creme e óleo, sabe? Fica ali, fica ali naquele meinho ali. Esse tipo de produto, ele também vai nutrir bastante os fios, vai dar muito brilho, mas ele não vai pesar no seu cabelo. Então, se você tiver um cabelo oleoso mais ressecado, é melhor você optar pelo serum do que pelo óleo, entendeu? Super recomendo se você tiver cabelos finos e danificados. Bom, gente, então esses são os tipos aí de protetores térmicos que eu queria comentar com vocês, né? Você tem que identificar, ver o seu tipo de cabelo e ver qual a melhor textura dessas que eu falei pra você, né? Se o seu cabelo for mais grosso, um cabelo crespo, mais ressecado, você pode utilizar o protetor em creme, que é o que mais vai hidratar e nutrir. Se o seu cabelo for mais fininho, aquele cabelo mais oleoso, você pode ir pra um protetor em spray, porque sem chance de pesar no seu cabelo, né? E também pode utilizar tanto nele molhado, quanto nele seco, é um produto versátil também. Se você tiver o cabelo mais danificado, por um cabelo assim, com química, um cabelo mais opaco, um cabelo mais seco mesmo, com mais frizz, você pode ir pra um protetor em óleo, né? Que vai dar muito brilho pro seu cabelo, vai nutrir super o seu cabelo. Mas se você tiver o cabelo opaco, o cabelo ressecado, só que o seu cabelo for um pouquinho oleoso, tiver aquela raiz assim, muito oleosa, você pode ir pra textura em serum, que vai tá ali no meio, não vai ser nem tão líquida e nem tão óleo, né? Você vai conseguir chegar no meio termo ali e dar um resultado legal no seu cabelo, né? Dá bastante brilho, nutrir o fio, mas sem pesar. Bom, o importante é você testar mesmo no seu cabelo, ver o que dá certo, o que não dá certo, testar várias marcas. Às vezes um produto que super funciona pra mim, não funciona pra você e é assim, é assim que as coisas funcionam. Espero que isso tenha te ajudado a escolher o seu tipo de protetor térmico, né? Porque com certeza você conhece o seu cabelo, você sabe qual a textura dele, né? Se ele é oleoso ou não. Então com certeza vai te ajudar aí a decidir o melhor protetor térmico pra você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece que eu vou deixar o link, tá? Do site da Bull Gumps aqui no box de descrição e o meu cupom que tá dando 45% de desconto nas próximas 24 horas. Curte muito esse vídeo pra me ajudar. Se inscreve no canal. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.